E você que tem de 8 a 80 anos Fique aí perdido como ave sem destino Pouco importa a ousadia dos seus panos Eles podem vir da vivência do ancião Ou da inocência de um menino O importante é você crer na juventude Que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Nunca deixe se levar por falsos líderes Todos eles se intitulam porta-vozes da razão Pouco importa o seu tráfico de influências Pois os compromissos assumidos com o povo Ganham subdimensão O importante é você ver esse grande líder Que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Nunca deixe se levar pela violência O poder da sua mente é toda a sua fortaleza Pouco importa esse aparato bélico universal Toda força bruta representa nada mais Do que um sintoma de fraqueza O importante é você crer nessa força incrível Que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Escreva sua história pelas suas próprias mãos Legenda Adriana Zanotto